Música Esse é o momento mais esperado do programa Home Center, que é o momento Zoopatch. Aqui ao meu lado o grande David Leonardo, especialista dos pets. E hoje nós vamos falar sobre esse lindo animal aqui, esse branquinho. Que pet é esse? Esse daqui é o Buterrier. O Buterrier. Por que a gente está até hoje falando sobre ele? Porque é uma raça que ainda está em desenvolvimento. Como assim? Chegou em algum determinado tempo dos anos, há mais ou menos uns 10, 15 anos atrás, ele chegou a ter muitos exemplares. Só que com o passar do tempo foram se diminuindo, assim como de outras raças também. Sim. Mas quais são as características dessa raça? O que a gente tem para contar sobre esse carinho? O pessoal em casa deve ter notado que... Ele é agitado. É, que ele é bem agitado. Então assim, como é da família do Buterrier, como a gente sempre fala, eles são mais agitados, tá? Ele tem um pelo super macio. Tem, apesar de ser curtinho, você percebe que ele é denso, ó. Ele é bem fofinho, é gostoso de você ficar pegando. E ele tem aqui pele suficiente para pegar uma gordurinha. Geralmente ele fica gordo? É porque ele é neném, ele fica forte. A gente já vê aqui estruturas. Falando um pouco sobre a raça, eles foram criados por dois motivos. Um, que há algum tempo na Inglaterra era um entretenimento, é você ter ataques, rinhas, ter ataque a boi, então a touro. Então ele foi criado para isso, tá? Ele foi desenvolvido para isso, para rinha e para justamente nessa questão de avançar em touro. Então quer dizer que ele é um animal também do campo? Ou ele é principalmente um animal do campo? Não, não. Ele é de companhia, mas ele também serve para guarda, tá? Então assim, ele é um excelente, você pode ver, ele é muito carinhoso, gosta de brincar, só que ele é bem forte, né? Você vê a estrutura dele, aí as pessoas em casa, mas eu já vi algo parecido, você pode ter visto mesmo. Em desenho, né? Um desenho que passava tinha o charque, que era dessa raça. Eu lembro. É aquele do porquinho, também tinha um dessa raça. Por que eu peguei esse exemplar branco? Porque ele é o preferido dos criadores. E ele gosta muito de um ossinho, né? Isso. É sempre importante você sempre estar mantendo ele com o osso, mordendo, com o brinquedo, porque ele precisa gastar essa energia, tá? É uma outra coisa bem legal dessa raça, porque quando a gente vê eles assim branquinhos, o pessoal em casa que tem interesse, tem que ficar sempre atento, porque dessa raça, quando costuma ser branco, tem uma facilidade bem grande de ser surda. Ah, é? É. Então a gente tem que tomar muito cuidado, quando você tiver interesse, você que vai comprar um, é sempre observar isso. Faça o teste, vê se ele é surdo, porque algumas dessas raças branquinhas costumam ser surdas. Ô, David, e como é que faz esse teste? Ah, você pode fazer barulho, chamar, ver se ele vai, se ele vai olhar. É, assim? Isso, ó. Você vê que ele já deu uma procurada. É, esse aqui tá tranquilo. Tá tranquilo, tá? É, outra curiosidade bem legal também. Eu acho que quem tem em casa deve estar pensando assim, quero comprar. Esse aqui é só o nosso modelo, né? É, esse é só o nosso modelo, tá? Por enquanto ainda não tô tendo ninguém que tenha, mas aqui em Rondônia existem excelentes criadores, tá? Inclusive tem um canil próprio pra Bouterrier, na nossa cidade, e no interior também. É de origem de qual país? Inglesa. A inglesa. É, é de origem inglesa, tá? Mas aí as pessoas perguntam, David, posso ter em apartamento? Gente, melhor não, tá? Porque ele tem muita energia, ele é muito, muito, muito elétrico. Ele tem que ter espaço pra correr. Ele precisa ter espaço pra correr, você que tem interesse tem que ter tempo, precisa ter atividade física com eles, porque eles são bem elétricos. Inclusive, eu até tenho no meu Face, tem um vídeo dele deitado no sofá com uma criancinha de 2 a 3 anos, que fica dormindo, fazendo carinho. Então, com a gente, com os seres humanos, eles não vejo problema. Mas em relação a outros pets, pelo fato dele ter sido criado pra rinha, é importante tomar muito cuidado, tá? Então, se você não tem nenhum, quer ter um desse, ótimo. Porque é muito, muito, muito bom. Essa raça é fantástica. Como ele é muito elétrico, é bom ter sempre uma criança pra brincar com ele, né? Sim, pode ter criança, não fica, pessoal, ah, David, mas tem perigo, igual, porque tem muita gente que tem medo de pitbull, né? E o buterrier também, tem um sangue dos terriers, então, assim, mas pode ficar tranquilo. Em relação a buterrier, você pode ficar tranquilo com outras pessoas. O problema mesmo, só são outros pets, que aí precisa fazer uma apresentação, eles terem um costume, pra poder não se ter problema. E sobre a saúde desse animal? Pois é, a gente, igual falei, essa questão da surdez é importante. E uma deficiência que eles têm, apesar de eles serem muito fortes, eles têm problemas no rins. Então, sempre que você for comprar, comprar de um canil que seja especializado, que vai te informar direitinho, e sempre tá atento a isso, qualquer coisa que, se você tem dessa raça, vê alguma diferença, procure o seu veterinário o mais rápido, tá bom? Nós ficamos aqui na, a Zoopet fica aqui na Carlos Gomes, Coelhias Goraebi, número 3223-4010. Qualquer coisa, é só ligar. David, então, um abraço especial de hoje é a dona, né? É, Andressa, muito obrigado pelo seu garotão estar aqui hoje com a gente, viu? Servindo como um modelo. Obrigado. Então, gente, esse foi o Momento Zoopet, você não pode perder a oportunidade de vir visitar essa loja, que fica aqui na Avenida Carlos Gomes, bem próximo da Jorge Teixeira. Música Música Música